Tudo bem, tudo bom Gente, isso tá calor Mas eu vou manter, né? Pra segurar aqui o look que esse casaco é Chique! Só ouvindo bem, direitinho Tá tudo certo, tá doagrado, tá gostoso Suave, assim Show! Então vamos lá Deixa o meu pra ver Os seus defeitos Para que Depende seu riso Vou deixar que Seja do seu jeito Aqui eu tenho Tudo o que preciso Já aconteceu Você é Feliz Agora te direi Só por favor de ti Só por favor de nós Só por favor de unir a minha sua paz Só por favor de ti Só por favor da vida Só por dar qualquer coisa que nos divida Que sou eu Já sei Já sei Vamo ser Feliz Agora te direi Já sei Vamo ser Agradeço de Deus Só a favor de ti Só a favor de nós Só a favor de ouvir a minha sua voz Só a favor de ti Só a favor da vida Só a favor de nós Só a favor de nós Só a favor de ouvir a minha sua voz Só a favor de ti Só a favor de ti Só a favor de ti Só a favor de ouvir a minha sua voz Só a favor de ti Só a favor da vida 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 Diga, 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 diga O que tu quer Diga o que tu quer Fica, fica, fica Fica mais um pouquinho E o tempo de engari É isso que o tempo de engari E do tempo de engari A bairro Música Quando Não Quente Quando Essa coisa dessa peça ainda vai te levar a lugar nenhum A lugar nenhum Essa coisa dessa peça ainda vai te levar a lugar nenhum Essa coisa dessa peça ainda vai te levar a lugar nenhum